Michel Pereira, o paraense voador, subiu o tom em suas redes sociais. Insatisfeito pela postura do rival no UFC Fight Night Rio Rancho, do último sábado, o brasileiro disse o seguinte, abre aspas, Diego Sanches entrou no octógono como um galo e saiu como um frango. E detalhe, a música de fundo do post era a galinha magricela da gloriosa Eliana. Ah, e chamar alguém de chicken nos Estados Unidos tem a exata mesma conotação de chamar essa pessoa de covarde. Lembrando que Michel atingiu Sanches com uma ajoelhada ilegal no meio do terceiro round, o médico analisou o corte, permitiu a continuidade da luta. O árbitro então consultou Sanches, uma vez que a pancada foi na cabeça, e o médico obviamente não faz uma tomografia cerebral ali dentro do octógono, só analisa danos superficiais, ele poderia estar groga ou com qualquer outro tipo de problema. Sanches disse ao árbitro que não conseguia enxergar direito e também que não queria continuar mais, o árbitro por julgar que a ajoelhada foi intencional e foi, acabou desclassificando o brasileiro. Detalhe que Sanches havia perdido todos os rounds e se topasse continuar, mesmo que fossem deduzidos pontos do adversário, perderia da mesma forma. Ou seja, se aproveitou do erro do brasileiro, foi malandro e jogou com a regra. Mas eu estava pensando aqui, analisando a situação como um todo, e acho que o Michel Pereira acabou caindo para cima. Ó, pensem comigo, o cara já foi co-main event de um fight night, é verdade, mas foi destaque. Mesmo vindo de uma derrota sofrível, não enterraram ele na porção preliminar. Outra coisa, Demi Amaya, entre outros, já pediram várias vezes o Diego Sanches, que a essa altura do campeonato trata-se de um excelente custo-benefício, um cara em finzinho de carreira, mas ainda bem notório. E pelo menos o brasileiro, que já disputou dois cinturões, não conseguiu ser atendido. E o Michel dominou de cabo a rabo, sem correr qualquer risco, um lutador, como eu acabei de dizer, conhecido. Com quase 20 anos de carreira, que esteve na primeira edição do reality show The Ultimate Fighter, que já lutou por cinturão do mundo contra o BJ Payne no peso leve, entre outras coisas. E por mais que no papel ele cometeu sim um erro e perdeu a luta de fato, se você quiser entender melhor a regra, eu lancei um vídeo ontem conversando com o diretor da Comissão Atlética Brasileira de MMA e um árbitro que já mediou mais de 600 lutas, vocês podem conferir no meu card aqui de cima. Toda essa repercussão, o engajamento dos fãs, uns ultrajados pela postura do Diego, outros questionando a própria regra, é o nome do Michel circulando nas manchetes. Ele ainda provou que, se quiser, pode ser muito competitivo e buscar o resultado e não se limita apenas a cambalhotas, firulas e entretenimento. A provocação ao Sanches ainda é, bem ou mal, uma prova de que o cara entende, saca como funciona o jogo da tensão. Não só gera mais resenha, tanto que eu estou aqui falando sobre, mas mostra uma certa ousadia que a maioria não teria, principalmente para com um veterano do esporte. Claro, como eu disse na resenha pós-luta, no cartel dele você encontra dois pequenos retângulos vermelhos e isso sim pode gerar uma ansiedade, uma pressão extra para a próxima rodada. Porque vocês sabem, por mais que exista aí um enorme asterisco no meio, três derrotas consecutivas é sinônimo de facão para muita gente. Mas aí, se o matchmaker do UFC tiver sensibilidade, acho que vai atuar, porque o Michel, para mim, está se mostrando como um bom ativo para a empresa. É óbvio que precisa acertar muitas coisas, tem uma enorme margem para crescimento, mas é jovem, grande atlético para a categoria, pensa diferente, fora da caixinha, tem o Karatê, tem Jiu-Jitsu e com o adversário certo na próxima fase, pode seguir engajando, gerando interesse. Afinal, o cara mal passou pela porta e já tem 150 mil seguidores no Instagram. Para vocês terem uma ideia, hoje já me perguntaram como seria a luta entre Conor McGregor e Michel Pereira. Ouso dizer que se testarem ele no UFC 250, o Pay Per View de São Paulo, ele vai atrair mais atenção do que 85% dos escalados, que tem muito mais estrada do que ele. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre esse barulho todo que o Michel Pereira está fazendo, bem ou mal? Vocês acham, por exemplo, que ele pode pegar aí um vento bom, encaixar sequência de vitórias e se tornar relevante na categoria? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Como sempre, muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.